5 maneiras de economizar tempo e dinheiro com instrumentos de medição Manutenções preventivas A manutenção preventiva evita que a produção de uma empresa apalhe por conta de maus funcionamentos em máquinas ou em painéis elétricos o que traz um enorme prejuízo para a empresa Por esse motivo que é indispensável uma câmera termovisora pois ela auxilia na detecção de falhas de componentes Quando um componente sofre um alto aquecimento é sinal que ele está prestes a estragar e com a câmera termovisora você detecta esse aquecimento e soluciona o problema antes de causar prejuízos maiores usado tanto para indústrias como para profissionais da área de manutenção preventiva Medições de corrente Os alicates amperímetros realizam medições de correntes alternadas e contínuas através da sua garra tirando a necessidade de ter que cortar os cabos para realizar medições o que faz você economizar um tempão, não é mesmo? E nada melhor que os alicates da Minipa com alta precisão para realizar esse serviço Identificando fase Identificar a fase de um sistema trifásico é quase impossível sem um bom fazímetro Por isso que a Minipa desenvolveu equipamentos totalmente preparados para solucionar com eficácia essas situações Dessa maneira você evita danos no sistema e consequentemente evita gastos Medindo temperaturas sem contato Existem locais muito difíceis de realizar medições, não é mesmo? Ainda mais se tratando de temperatura Saídas de ar-condicionado, motores e por aí vai E para facilitar a sua vida existe o termômetro infravermelho da Minipa Que detecta essas temperaturas à distância Trazendo mais praticidade para o seu trabalho Tanto em áreas industriais quanto em áreas residenciais Medindo grandezas elétricas A melhor forma de economizar tempo e dinheiro É ter um instrumento que mede praticamente todas as grandezas elétricas E eu estou falando do indispensável multímetro Capaz de medir tensões, resistências, frequências, correntes e muito mais O multímetro se tornou um dos instrumentos mais utilizados em manutenções Tanto em áreas profissionais e industriais Quanto para robistas e estudantes de eletrônica E essas foram as 5 dicas Comenta aí qual você gostou mais Tchau